Bom, em Lages, contagem regressiva para a Festa do Pinhão Tradicional aqui em Santa Catarina, que começa nesta sexta-feira e a repórter Ana Carolina de Lima tem mais informações. Já está praticamente tudo pronto aqui no Parque de Exposições Conta Dinheiro para a 31ª Festa Nacional do Pinhão. As equipes trabalham agora apenas nos últimos detalhes, já que a festa deve começar nesta sexta-feira, dia 14. Além dos mais de 30 shows que devem acontecer no Palco Nacional e no Palco Dessa Pecadas, o que está atraindo muita gente neste ano é a maior paçoca de pinhão do mundo que será preparada aqui nessa panela de ferro. Ela tem mais de dois metros de altura e veio lá de Joinville, no norte do estado. Para essa paçoca de pinhão gigante, a maior do mundo, será necessário mais de duas toneladas de pinhão. E lembrando que essa paçoca, ela será servida para os alunos da Rede Municipal de Ensino no último dia da festa. Para quem deseja comprar ingressos para a Festa do Pinhão, basta acessar o site www.festadopinhão.com. Para quem deseja comprar o Pinhão, basta acessar o site www.festadopinhão.com.